Olá, tudo bem? Olha só, tá escutando aqui esse barulhinho gostoso? Estou aqui já na Costa Rica para renovar a certificação de passeador certificado de Axis. Já estou aqui por fim no Poca Natureza. Isso aqui é comunhão com a terra. Sabe o que é comunhão com a terra? É isso aqui mesmo. Olha só que lindo esse lugar. Aqui é apenas um trechinho. Depois eu vou mostrando mais para vocês, que é muito bom. Agora tudo isso acontece por quê? Pelo padrão de escolha. O que você tem escolhido para a sua vida? Eu escolho ser contribuição, fazendo o que eu gosto de fazer. E você? Ah, mas não é fácil fazer isso. Pronto, você já bloqueou. Quando você fala que não é fácil, é difícil, é impossível, dó, meu Deus do céu, vai criar um monte de barreira na sua vida. As oportunidades não vão surgir, as pessoas não vão aparecer. Vamos pensar nisso? Escolha. O que você escolhe para os seus próximos seis meses? O que você escolhe para os seus próximos um ano, dois anos, três anos, dez anos? O que você escolhe, né? Se o dinheiro não fosse um impedimento, o que você escolheria? Um beijo!